Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ficar bilionário no GTA V com as missões do Lester, certo? Ó, já zerei o jogo, então você vai fazer a mesma coisa, vai zerar o jogo. Agora você liga só, entra nas configurações, ó, armazenamento início, você vai desativar, tá ligado? Ó, desativa o seu. Tá vendo esse aqui, ó, o meu tá desligado. E você não pode esquecer disso, você vai desativar no começo, aqui do esquema, o save, né, o armazenamento início, vai desativar, desliga. É o principal, faz isso primeiro, tá vendo aqui, ó, já fiz todas as missões, já zerei o jogo. Aqueles 30 milhões que caem na conta depois que zera o jogo, não caiu ainda, porque eu acabei de zerar, certo? Ó, só deixei a missão do Lester por último, você vai fazer todas as missões do jogo, quando aparecer o L da praia do Lester, você não vai fazer. Você vai deixá-la por último de tudo, certo? Zera o jogo, faz todas as missões, depois deixa o L por último e vai fazer o esquema, certo? Certo? Ó, acompanha comigo, entra aí no seu celular, a ação que você vai ter que comprar pra poder fazer a missão do Lester é essa daqui, ó. Beta Farmacêutica, certo? Você vai comprar a Beta Farmacêutica, sai e investi todo o seu dinheiro que você tiver. Aqui eu tô com 300 e poucos mil, porque os 30 milhões não caiu ainda, família, acabei de zerar o jogo, já vou fazer esse esquema aqui. Beleza, investi o que eu tinha. Tudo, né? Você vai investir tudo. Na Beta Farmacêutica, que é o que o Lester pede, né? Você vai fazer isso com os 3 personagens. Agora eu mudei aqui pro Michael. Aqui, ó, Balzac. Mercado. Beta Farmacêutica. Aqui, ó, com o Michael a gente sempre tem mais dinheiro, né? Eu tô com 700 e poucos mil, ó. Vou investir também todo o dinheiro. Olha lá, ó, zerei. Fiquei com 277 só. Aí você vai voltar, vai mudar aqui, eu vou mudar pro Treva. Só falta ele aqui. Vai acompanhando o vídeo, faz igual. É só assistir tudo e fazer igual depois. Não tem erro. Aí, ó, vamos entrar aqui, ó. Serviço, Balzac. E faz o modo de segurança que eu ensinei aí pra vocês no começo do vídeo. Que ele tem que desativar o server automático. Deixa desligado. Você só vai ligar aquilo ali, depois que você fazer o esquema todo. Colocar o dinheiro no bolso. Depois que você colocou o dinheiro no bolso, aí você vai e ativa. E salva o jogo. Aqui, ó. Vamos pra praia, lá onde o Lesser tá, né? Cheguei aqui, ó. Até esperando ele. Aí ele chega aqui, ó. Troca as ideias com ele. Que ele vai pedir pra gente fazer a missão pra ele agora. Se liga. Vamos aqui, ó. Já cheguei aqui, ó. Onde ele pediu pra gente vir. Que é no hotel. Aí vai chegar o cara aqui, ó. Pra vir buscar o dono do não sei do que aí. Ele vai descer do carro ali, ó. Vai aparecer um tempo na tela. Presta atenção. Tá vendo, ó. Um minuto e pouco ali, ó. O que vai acontecer? Você vai esperar esse tempo acabar. Fica agachado. Não dá pala. Não atire ninguém. Só espera o tempo acabar. Deixa eu mirar aqui só pra visualizar como é que tá a situação, né? Fica aqui só vendo, ó. O tempo já tá acabando ali, ó. Eu dei um corte, né? Que não vai ficar aqui a vida toda, né? Aí, ó. Assassino, ó. Vai esperar ele descer. Ele vai entrar naquele carro ali, ó. Aí você fica com a mira já apontada pro carro. Só observando. O cara aparecer. Se eu não me engano, é um cara de camisa vermelha. Esse aí, ó. Esse daí, ó. Atira nele. Beleza. Nossa, eu levantei na hora errada. Aí os caras já me viram. Agora você é só pegar e sair da área. Eliminou o cara? Você vai pegar e sair da área. Saindo da área, despistando esses caras aí. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Aqui, ó. Eu só quero, mano. Eu vou meter bala porque os caras tá na minha bota aqui, né? Mas você pode correr. É só sair da área. Não gosto de meter bala nos caras mesmo. O cara já tava aqui. Você é louco? Nem ia ver. Aí, ó. Vai só pra sair da área, ó. Que vai dar a missão passada. Missão passada não, né? Missão cumprida. Missão passada era no GTA San Andreas, né? Tá, é o seguinte. Agora eu vim aqui pra casa do Franklin. Entrar aqui dinheiro e serviço, né? Vamos olhar aqui o lucro. Vamos dar uma olhada no lucro. Investiu. Eliminou o cara. Vem ver aqui quanto é que a gente tá lucrando, ó. 47. Ele ainda bate no 50, tá? Vou até voltar aqui, ó. Vou dar uma dormida pra ele bater no 50. Que é o teto. Mas se no seu eu tiver 47 ou 45, vende. Não arrisca muito, não. Senão você vai ter que pegar, voltar o save. Lembra que a gente tinha desativado o... Lembra que a gente tinha desativado o save automático lá no início? Mas se você vacilar aqui, você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Olha, ó. Bateu no 50. Vamos vender tudo. Esse é o modo de fazer dinheiro com as missões do Lester, família. Não tem outro jeito, tá? Tá. Vamos aqui agora pegar o lucro com os outros malucos. Joguei aqui com o mano Michael. Tá, vamos entrar aqui no celular. Já é mudar de personagem, ó. Vamos aqui ver o lucro. Deve estar batendo uns 50 também. É que eu dormi. Tinha dormido com o Franklin. Vamos confirmar aqui, ó. Eu tava com 700 e poucos mil com... Quem lembra, né? Quem lembra, eu tava com 700 e poucos mil. Agora já tava com um milhão ali. Vamos pegar agora com... Travel, dinheiro. Olha a casa como é que tá, mano. Olha isso. Olha o estado da casa. Tô lendo pra todo lado. Vamos aqui, dinheiro e serviço. Balsac. E outra. Não sei se isso vai... Acho que nem vai funcionar, mano. Xbox 360. PS3. Vou firmar aqui. Peguei o dinheiro e botei no bolso. Agora é o seguinte. Vamos investir em outra ação agora. Presta atenção, hein. Aqui eu vou ensinar você como ficar rico no GTA V com modo história. Vou te ensinar como ficar bilionário, meu amigo. Não é nem rico, é bilionário. O que você vai ver quando você vai ter dinheiro depois disso aqui? Agora você vai investir aqui na Blinkton. Na LCN. Você vai entrar na LCN, Mercado e Blinkton. Na primeira a gente ia lá entrar na Balsac, né? Agora a gente tá na LCN. Aqui o desenho azul e tal. Vai comprar a Blinkton. Comprar, confirmar. Você vai investir todo o seu dinheiro. A gente acabou de ganhar dinheiro. Já vai investir ele de novo, todo. Vai mudar aqui pro próximo, ó. Já tô aqui com o mano... Franklin. Deixa o like aí, família. É o seguinte. Tem que deixar o like no vídeo. Se não tiver menos de 100 likes... Não vou ensinar vocês mais como ficar rico no GTA V, tá? Vamos lá comprar uma Blinkton com o Franklin agora. Então deixa o like. Vamos chegar no mínimo a 100 likes. Pra mim tá soltando mais vídeo aí pra vocês de GTA V. Ensinando como ficar rico no GTA V. Como ficar bilionário. Mostrando a localização de maleta, de dinheiro. Então deixa o like aí, mano. Pra gente passar de 100, mano. Tem que passar de 100. Ó, vambora. Olha o gráfico como é que tá. Agora aqui com o doidão do... Vamos comprar tudo, ó. Com o Michael. Vamos investir o dinheiro de 1 milhão. Mais de 1 milhão não vai gastar, ó. Fiquei com 7 dólares, ó. Fiquei com 7 dólares. Investi o dinheiro todo. Agora a gente vai subir pro quarto. Vocês vão ver a mágica acontecer, meus amigos. Aperta na setinha pra deitar na cama e dormir. Pra direita, na setinha, né? Na direita, no botão direito da setinha. Aqui eu vou deitar na cama. Eu não vou salvar o jogo. Você só vai deitar. Você não vai salvar o jogo. Presta atenção, hein? Não salva o jogo. Você só deita e volta. Vamos entrar aqui e olhar o resultado. Da Blinkton. Dinheiro de serviço, LCN. Meu portfólio. Aí, ó. Lucro, lucro. Fê, lucro. Aqui é só o lucro. Só o lucro. Se no seu ficar vermelho... Aí você tá com encosto, hein, meu amigo? Mas você vai fazer o seguinte. Aí você vai voltar o save. É por isso que eu falo lá no começo do vídeo. Desativa o save automático. Porque se no seu ficar a setinha ficar vermelha, não tiver subindo... Você pega e volta e tenta de novo. Tá ligado? Você volta o jogo. Lá no save automático. Pronto. Você tava antes do começo. Dorme e acorda ela sete vezes. Pra passar uma semana do jogo pra frente. Aí você tenta de novo. Aí, ó. Só o lucro. Agora só colocando dinheiro no bolso com os caras aqui, ó. E tem mais golpe do Lester, família. Vou mostrar todas pra vocês. Como ficar rico com as missões do Lester. Como ficar rico, não. Como ficar bilionário com as missões do Lester. No GTA V, modo história. Ó, o Terrell vai aprontando, como sempre, né, mano? Vamos aqui, ó. Entrar no... Olha o grá como é que fica. Essa baixa aqui pra comprar é maravilhosa. Ó, subiu 2.42. Vou colocar aqui o lucro no bolso. Tem uns aí que deve tá achando. Ah, mas é pouco. É pouco dinheiro. Mano, você vai ver quanto você vai ficar no final. Depois você vai fazer todos os golpes do Lester. Fazendo esse esquema meu aqui. Você vai ver. Você vai poder comprar o campo de golfe não sei quantas vezes. Tá ligado que o campo de golfe é a propriedade mais cara do jogo, né? Você vai poder comprar não sei quantas vezes, fi. O campo de golfe ainda vai sobrar dinheiro. Tá, agora aqui, ó. Missões do Lester. A próxima missão. O próximo golpe. Certo? Ganhar um dinheiro com a Beta Farmacêutica e com a Blicton. Agora é o seguinte. Então, já que é um celular. Dinheiro e serviço. LCN. Deixa o like, mano. Esse vídeo não pode ter menos de 100 likes. Senão, não vai ter a continuação. Certo? Não vou mostrar os próximos golpes. Então, família. Deixa o like aí, ó. Não pode ter menos de 100 likes. Então, senta o dedo no like. Se inscreve no canal. Certo? Porque eu tô vendo aqui quem tá inscrito e quem não tá, hein. E, ó. Ativa o sininho. Deixa o like pra chegar a 100 likes. Vai me postar a próxima parte. É nóis, família. Fui! É nóis, família. 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 Obrigado.